Jornal do Amazonas, primeira edição, oferecimento, Fogaz, peça gás pelo app e concorra na hora, participe! Esse é o clima dessa quinta-feira, dia de abertura de Copa do Mundo, dia de torcida e de festa, né? E o seu Jornal está de portas abertas para as emoções da bola em campo. O Brasil também faça parte dele lá, sagrando-se campeão dessa Copa de 2018. É isso que a gente quer ver, né? A bola em jogo e o Brasil fazendo bonito. A gente, a partir de hoje, vai se encontrar mais cedo, nesse horário diferente, justamente por causa da Copa do Mundo. Mas, claro, que nós vamos mostrar toda a movimentação dos torcedores, mas também vamos continuar de olho nas outras notícias aqui do nosso estado. Você lembra daquele concurso que gerou longas filas na Secretaria de Infraestrutura do município? Pois ele pode ser anulado. A gente vai explicar direitinho na edição de hoje. E tem mais. Casal é morto em crime cheio de mistério. Só ontem foram 11 mortes violentas registradas no Amazonas. E os moradores do Canaranas foram para as ruas pedir mais segurança para o bairro depois de um trabalhador morrer, vítima de assalto, enquanto esperava a rota. É agora, no seu Jornal do Amazonas. Mas, é claro, que nós tínhamos que começar com festa. E por aqui, a torcida tem o ritmo do samba, as cores do Brasil e a animação que não tem limite, não. E por aqui, a torcida tem o ritmo do samba, as cores do Brasil e a animação que não tem limite, não.